Música Esse aqui é o meu texto agora, tá? Vocês... Vocês tem que imaginar como se eu estivesse fazendo isso no palco Não um texto pra ler num papel Vocês acham que há algo de especial na arte? Em ser artista? Vocês pensam Oh, meu filho é artista Como se isso fosse especial? Vocês acham que fazem arte? Vocês acham que a arte salva? Não há nada a ser salvo Nós somos macacos com uma comunicação um pouco mais desenvolvida Em cima de uma pedra que gira em torno de uma bola de fogo no meio do nada Não há nada a ser salvo Tudo é porque não há não ser E esses artistas de meia tigela Esses aspirantes a artistas com suas artes baratas e pobres Acreditando que estão fazendo a coisa mais especial do mundo Porque fazem teatro Agora eu vou me vestir de mendigo Vou pras ruas viver na rede Na pele de um mendigo E apresentar um texto pra conscientizar as pessoas sobre os problemas da sociedade Você não está fazendo nada Você nunca vai saber como é viver na pele de um mendigo O que determina ser um mendigo não é passar fome Não ter lugar pra morar, passar frio ou outras necessidades O que determina ser um mendigo é saber que aquilo vai durar pra sempre O que determina ser um mendigo é não ter esperança Cara, e é isso mesmo, cara Vocês já viram aquele Aliga que tem um Rafinha Baço? Tinha Ele falou, agora eu vou viver aqui na pele de um mendigo por dois dias Cara, tu nunca vai saber o que é viver na pele de um mendigo por dois dias Sabe por quê, cara? Porque tu pode passar fome por dois dias Pode passar fome, pode passar frio Tu pode viver, entre aspas, na pele daquele mendigo Mas tu sabe no teu subconsciente que aquilo ali vai acabar um dia E que tu vai voltar pra tua casa, pro teu apartamento Pro teu quentinho, blá 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 Tá no teu subconsciente que aquilo vai acabar um dia O mendigo, ele não tem aquilo Ele não tem a certeza que isso vai acabar um dia Ele não tem esperança É isso que determina ser um mendigo Tu nunca vai saber o que é viver na pele de um mendigo Tu pode passar uma Agora eu vou fazer um trabalho jornalístico, artístico aqui E vou viver aqui na Cracolândia com os viciados por um ano E vou relatar pra vocês como é Não, tu não vai relatar porque tu tem no teu subconsciente Daqui um ano isso aqui vai acabar E eu vou voltar pra onde eu tava antes O cara que tá lá não tem isso É isso que determina ser um mendigo Ser um viciado nas ruas Tu nunca vai conseguir se passar por ele Nunca Mas ninguém fala isso Continuando Você sabe o que você poderia fazer Ir em um supermercado Comprar comida E matar a fome daquele mendigo Que mora na esquina da tua casa Mas não Você precisa da arte Você precisa preencher o seu ego O teu vazio interior E é esse E esse é o exato problema da arte É uma droga como qualquer outra Que serve pra preencher o espaço vazio Deixado pela tristeza Dentro de cada um de nós É como cocaína, álcool, sexo E boto mais aqui remédios Não há nada de especial nisso A diferença é que você sobe num palco E os aplausos te impedem de perceber Que você, no fundo É vazio e miserável Como um dependente químico E o público O público não é o pior Mas é o mais macabro Ir ao teatro É como ir em uma clínica Pra dependentes químicos Levar cocaína pra eles E aplaudir a cada linha Cheirada por esses pobres miseráveis Na cara Na arte Você precisa fingir emoções Que não são suas Vocês acham que isso Que eu tô fazendo aqui Agora É arte Por quê? Porque eu tô em cima de um palco Não, isso daqui é exatamente o que eu sinto Raiva, tristeza, ódio Vazio interior Mas no teatro Tu precisa fingir O amor Tão badalado amor É apenas um conceito Criado por artistas vazios Pra fantasiar a realidade A realidade é chata Ridícula e medíocre Vocês acreditam que o Romeu Era romântico com a Julieta Eu queria ser uma luva Pra tocar no teu rosto Cala a boca Isso é uma bobagem Ele queria comer ela Essa é a realidade Dois corpos Cruz Feios Nojentos Peludos Fedidos Trocando fluidos Mais nojentos ainda Levando essa espécie Condenada a mais anos De sofrimento Não há nada De belo nisso Todos são tristes Vocês Eu Cada artista Que pisou nesse palco hoje Todos são vazios E é por isso que eu estou aqui Porque eu não aguento mais Esse vazio dentro de mim No meu peito De dizendo que é melhor Que o melhor a se fazer É embora daqui Não do teatro Não da arte Mas da vida